Tá confuso sobre qual iPhone deve comprar em 2022? Eu sou a Shai da Multimercado e vou ajudá-lo a encontrar o que se adequa assim. iPhone 13 Pro Max. Tem a bateria mais duradoura do que qualquer iPhone. Tela 120 Hz ProMotion. Muito caro. Tela muito grande e desconfortável para hoje. iPhone 13 Mini. O melhor iPhone Mini de todos os tempos. E tem uma boa duração de bateria. Não tem 120 Hz ProMotion. E é muito caro para um telefone pequeno. iPhone 12. É um iPhone incrível. Está ser vendido a um bom preço nos últimos dias. E tem uma das melhores câmeras do mercado. Não tem uma boa duração de bateria. iPhone 11. Melhor iPhone para quem vai comprar pela primeira vez. E tem uma boa duração de bateria. Não tem suporte para 5G. Chip A13 Bionic. Um pouco desatualizado. iPhone SE 2. Único iPhone com Touch ID que ainda compra de novo. E neste momento é o iPhone mais barato. Não tem boa duração de bateria. Não tem boa duração de bateria. Que o design parece antigo. iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. É um iPhone com uma câmera fantástica. E tem um desempenho incrível. A Apple deixou de fabricar. A tela não tem 120Hz promotion.